Baltimore, Maryland, aqui na John Hopkins University, é um lugar muito, muito lindo mesmo, muita árvore, muitos prédios muito bonitos aqui, e John Hopkins University é onde que eles estão fazendo estudo do Covid-19, lugar muito simpático, muito bonito mesmo, muito bonito, é uma universidade de um complexo muito grande.